Bahia! E de certa forma pra Jair meio que assegurando a classificação, né? Até porque Bahia e Botafogo da Paraída deram uma disparada ali e Náutico e Autos ficaram pra trás. E aí a classificação da FK realmente pelos dois, acredito eu, que só falta definir quem será o primeiro e quem será o segundo. Então encaminhou, de certa forma, essa classificação. E foi um jogo ok do Bahia na minha concepção. Um jogo tranquilo, um jogo seguro. O gol do Náutico no final com o vacilo tremendo na zaga, que eu ainda vou discorrer sobre aqui. Deixou a partida um pouco mais ali movimentar e tudo mais. Mas no jogo todo o Náutico não assustou muito. Bahia manteve o controle da partida, teve muito mais posse de bola, teve mais volume de jogo. A gente já viu algumas evoluções, mas ainda temos algumas coisas que tem que ser melhorada aí, né? Guto, de certa forma, nesse esquema dele, no 4-1-4-1, meio que já encontrou aquele meio campo ideal. Claro que falta da sequência, falta ajustar algumas coisas. Mas Gregory, Vinícius e Zé Rafael têm feito um papel interessante ali no meio, tanto saindo pro jogo quanto fazendo a transição. Vinícius principalmente, né? Porque ele é o cara que meio que liga ali Gregory, Zé Rafael e que liga o meio campo do Bahia ao ataque, aparecendo muitas vezes como um homem surpreso ali na frente, tendo espaço pra chutar, que é uma arma dele, né? E chegando com perigo, inclusive hoje fez um gol assim. No entanto, ainda tô sentindo falta da movimentação, da maior mobilidade que esse ataque do Bahia tem que ter, né? Os jogadores estão muito sumidos, muito afastados ainda, espaçados dentro de campo e muitas vezes dispersos, né? Principalmente a de Gajúnio, Kaique e Elber. Elber é o maior alvo de críticas, eu acho, da torcida nesse começo da temporada. Tá deixando muito a desejar, é um jogador que acredito eu que é o único, um dos únicos desse time aí que tem a característica da velocidade. Então pode ser uma arma interessante, mas não tá fazendo por onde para ser titular, né? Continua sendo aquela pica tonta que eu venho falando aqui em quase todos os depois do apito. Errando bastante, se precipitando nas jogadas, né? Adiantando muito a bola, correndo mais do que devia, soltando a bola quando não devia, não soltando a bola quando não devia, né? Tomando decisões erradas e isso acaba minando ali o torcedor que vai ficando chateado e tudo mais. Acredito eu que ele deve começar a comer um pouco de banco ali, né? Ser utilizado no segundo tempo, porque ele pode até ser mais útil na segunda etapa, pegando a defesa adversária mais cansada. Mas realmente não tá jogando bem, Elber, né? E precisa aí meio que encontrar seu rumo, encontrar o local ideal para jogar dentro do campo para tomar essas decisões precipitadas. Zé Edgar Júnior ainda também deixando muito a desejar, né? Hoje fez um gol, meio que já espantou a Zika, espero que isso dê confiança para ele. Mas na partida como um todo, tô sentindo falta dele jogar em diagonal como ele gosta, como ele costuma jogar, sendo incisivo, partindo para cima dos adversários, procurando jogada de linha de fundo, procurando triangulação, né? Procurando tabelar as bolas ali. Ainda tô sentindo falta dessa participação mais intensa dele. Pode ser que seja por começo de temporada, né? E ele ser um jogador que tem um pouco de problemas físicos, musculares, tem que ter um cuidado a mais. Então ele pode estar se resguardando, indo com mais cautela nesse começo de ano. Mas ele precisa ter essa intensidade, esse vigor para partir em direção à defesa adversária, em direção ao gol do time adversário. O Kaique é um jogador que tem até caído bem pelos lados em alguma oportunidade ali. Ele é um centroavante que tem mobilidade, mas falta também um pouco mais de tranquilidade ele na frente para definir as jogadas, né? Falta se movimentar mais para poder buscar essa bola, fazer o pivô, jogar realmente como um centroavante, dar alternativas para poder ser mais municiado. E também tem tomado algumas decisões erradas. Aquele toque de calcanhar para Edgar Júnior, aquele trio que ele poderia ter chutado, né? Mas também no Crucifico, ele tentou ali dar assistência para o companheiro. Teve o lance de indo pela direita, que cruzou para trás, que ele poderia ter chutado e ele também demorou. Então, assim, é ter mais confiança, um pouco mais de tranquilidade. Esses triunfos vão dando moral para a equipe como um todo e as coisas começam a fluir, acredito eu. Mas eu ainda estou sentindo falta de uma maior participação desse trio ofensivo do Bahia, né? Enquanto o meio, mesmo meio que já está ali se encontrando, acho que o ataque, o setor ofensivo ainda precisa se compactar mais, tornar mais coeso, ter mais mobilidade, mais movimentação para gerar triangulações e chegar com mais facilidade no gol do time adversário. Acredito eu que os maiores pilares do Bahia nesse começo de temporada e na partida de hoje ficou muito claro são Gregorio e Vinícius e Nino Paraíba, né? Os três fizeram uma boa partida e têm sido regulares, né? Gregorio, principalmente, desde que chegou no Bahia ainda não fez uma partida ruim, tem saído muito bem, tem um papel fundamental ali porque é um cara lúcido, tranquilo, sai para o jogo, pega a bola no pé do zagueiro, pega a bola no pé do goleiro, tenta procurar sempre o companheiro melhor colocado ali para distribuir o jogo e tudo mais. Então ele tem um papel fundamental, mas ele não jogaria tanto como está jogando se Vinícius também não estivesse ali dando o suporte, auxiliando na marcação porque ele volta mais, ele é um meio campista que está atacando e defendendo ao mesmo tempo. Então esse meio do Bahia está se encaixando e esse jogador tem tido um papel fundamental. Vinícius tem feito boas dobradinhas ali com o Nino, né? Quem cai pela direita tem que também trabalhar mais com o Nino porque é um cara incisivo, que gosta de chegar ali em fundo, é um lateral consciente, né? Não é aquele lateral que abaixa a cabeça e sai que nem louco. Ele sempre olha para a área, procura o jogador melhor colocado, achou hoje jogadores bem posicionados ali em chances de gol e tudo mais, criou boas jogadas pela direita e ao mesmo tempo foi seguro lá atrás, né? Um cara equilibrado, tanto ataque como defende, não deixa as costas, sempre está voltando para recompor. Então é um jogador que tem sido muito útil nesse começo de temporada e ele junto com o Vinícius e o Gregori, na minha concepção, tem sido os melhores. As águas do Bahia, acho que como um todo, aquele sistema defensivo está deixando muito a desejar, né? Pontualmente, Thiago está pecando em alguns lances, né? Está meio que com um pouco de falta de atenção em determinados momentos. Lucas Fonseca também, no gol do Náutico, Lucas Fonseca foi devagar, ficou olhando, ele poderia ter dado um sprint ali, um pique maior para poder pegar essa bola. Groli também vacilou, né? Teve a oportunidade aí, já que Thiago saiu, de poder mostrar um pouco mais do seu futebol, mais vigor e tal. Ele também vacilou no lance do gol do Náutico, né? E o Bahia tem progredido, pelo menos é o que eu tenho visto. Não tem passado mais tantos sustos apesar desse gol, como eu falei aí. Afinal de contas, o Bahia finalizou 15 vezes no jogo de hoje. Teve uma média de posse de bola ali de 65%, teve mais volume de jogo. Então soube administrar a partida. Claro que tem que melhorar ainda algumas coisas pontualmente, mas acredito eu que o caminho é esse. Os jogadores aos poucos estão assimilando a filosofia de jogo de Guto Ferreira. Esse esquema que Guto tem insistido desde o começo da temporada, o 4-1, 4-1, com a variação ali para o 4-2, 3-1. Tem começado a se encaixar também. Mas acredito eu que com alguns ajustes, algumas coisas ali para modificar, para aprimorar e tudo mais. Até mesmo individual algumas vezes, como isso que eu falei de Edgar Júnior, procurar jogar mais em diagonal e tal. Vamos melhorar, vamos progredir. Acredito que o Bahia ainda vai render um futebol melhor ainda na temporada. Só para não esquecer, acredito eu que Mena também tem deixado um pouco a desejar. Defensivamente não passa tanta segurança e quase não apoia. O Bahia jogou praticamente só pela direita. Estava chegando ali de fundo muito pela direita. E pouco foi criado pelo setor da esquerda ali. Acredito eu que Léo Pelé estava tendo melhores atuações até que Mena, justamente pelo que eu falei de Nino. Por ser um lateral mais equilibrado, que volta para recompor e que também dá alternativa lá na frente, apoia o ataque. Então acho que ele, no momento, deveria receber essa oportunidade como titular e passar a ter uma sequência. Mas é interessante a gente ver que o time do Bahia está criando uma cara, uma forma. A terceira partida que Guto já bota ali o mesmo time, com exceção do goleiro que foi Anderson, depois Douglas, agora Anderson de novo. Mas a estrutura é mais ou menos essa. É só ir ajustando, aprimorando certas coisas, ajustando alguns detalhes ali que acredito eu que o Bahia vai ainda melhorar bastante nessa temporada. O importante é que venceu, deu moral, deu confiança. Vinícius meteu a dancinha, mostrou que foi só chororô lá dos nossos rivais na partida no Barradão. E a gente já meio que encaminhou a classificação na Copa do Nordeste. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise do jogo do Bahia. Comenta aí, dá o seu palpite também, fala sobre o jogo. E não esquece de deixar o like, de compartilhar com todos os amigos familiares e colores. E de se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Tamo junto, galera. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?